Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui o Joe novamente, eu vim falar de um perfume que foi criado em 1994 pelo perfumista Jacques Cavalier Ele é um perfume chamado de o pai dos perfumes leves, o pai dos perfumes versáteis Ele é um aquático amadeirado, que é o L'Odyssey Pouin, que é um perfume masculino Mas conheço muitas mulheres que gostam dele e usam ele É um perfume que é ótimo para esse clima quente do Brasil Ele fixa bem, ele projeta bem Ele é um perfume muito bacana mesmo, que eu vou falar para vocês Um perfume que rende elogios, é basicamente isso daí Então está aqui o L'Odyssey, que é um clássico, que é um best seller É um perfume que já foi muito vendido Eu acho engraçado que apesar de ele estar aí no mercado há mais de 20 anos Ele não é um perfume assim, eu diria, batido Você não passa pela rua e encontra qualquer pessoa usando esse perfume Não, o que eu acho engraçado é isso desse perfume Bom gente, as notas que eu mais sinto nesse perfume é o Yuzu Para começar, é Yuzu, basicamente Yuzu puro Que é uma fruta híbrida aí, né? Dessa família de laranja, tangerina, mexerica Dessa área do leste europeu aí Então assim, que dá esse aspecto cítrico e amargo à fragrância Ele também vem com esse limão verdadeiro siciliano Também tem bergamota, ele abre com essas notas Se eu fosse falar todas as notas que tem nesse perfume Eu ficaria um dia inteiro falando para vocês Porque esse perfume tem muitas notas Mas algo que eu sinto é essas coisas bem cítricas De Yuzu junto com esse limão Junto com a bergamota Para dar esse aspecto cítrico, amargo legal Aqui também eu sinto esse cheiro da noz moscada dando um certo tempero Junto com o vétiver dando um aspecto amadeirado Você sente o lótus aqui, a flor de lótus Junto com o calone e tudo mais Para dar esse aspecto aquático à fragrância Então quando você passa esse perfume Você já vai experimentar algo cítrico Algo com aspecto amargo também Que é o vétiver, ele dá esse aspecto amargo É um amadeirado, apesar de ter outras notas de madeira aqui dentro Não é esses perfumes amadeirados tipo Malbec Coisa do tipo, não É um amadeirado lá no fundo Porque o cítrico e o aquático aqui dentro reina O que eu acho mais engraçado desse perfume, gente É que ele fixa muito em mim Ele fixa em torno de 9, 10 horas Para um perfume fresco, aquático Fixar isso É um milagre O que eu acho engraçado é que esse perfume já sofreu várias reformulações Se eu não me engano, duas ou três Ele mesmo assim continua fixando bem Tem gente que fala que ele não fixa muito Mas é a menoria A cada 10 pessoas, 9 irão falar que esse perfume fixa bem Ele projeta aí legal durante umas 2 horas e meia e tudo mais Quem está procurando algo fresco, importado Para ficar o dia inteiro no trabalho Esse perfume é uma ótima pedida Esse perfume é ótimo para a faculdade e tudo mais Também combina por demais com o encontro Porque esse perfume, ele também é campeão de elogios Inclusive eu até fiz um top 10 de elogios Esse perfume aqui, ele é bem elogiado Então se você for no encontro, você pode ter certeza Que a menina não vai reclamar do cheiro desse perfume de maneira nenhuma Pelo contrário, ela vai até te elogiar Então assim, está aqui Esse perfume é do Issei Ele não tem nada aqui em cima Então só mostrar os detalhes aqui É todo prateado É um frasco fosco com o nome L'Odissei Poom E aqui embaixo Issei Miyake A tampa é assim Essa tampa meio prateada, cinza, coisa do tipo Infelizmente o meu é de 75ml Eu quero ter um frasco de 200ml Esse perfume você pode adquirir com a Dani Galego Vou deixar um link da Dani Galego na descrição do vídeo Junto também com o grupo Confraria de Perfumeiros Você quer aprender sobre perfumes? Conversar sobre perfumes? Interagir comigo? Entra também no grupo Confraria de Perfumeiros Vou deixar também no comentário principal aí Então entra lá para a gente conversar e tudo mais E procure a Dani Galego que ela vende esse perfume por um ótimo preço E ela vende original Aqui embaixo tem umas informações Ah, eu acho engraçado que as informações quase não dá para ver São bem falhadas Inclusive tem gente que compra esse perfume Acho até que é falso Porque, galera, só você pondo assim contra a luz E olhando aqui que vai conseguir ver Aqui não vai dar para focalizar e nem para ver nada Eu já acabei com um frasco Tem um frasco de 125ml E sobrou esse de 75ml para mim Em breve eu vou querer um frasco de 200ml Vem aqui a foto do perfume Aqui embaixo, ó, informações Vem o cereal aqui Vem encravado O nome dele não vem em alto relevo Geralmente tem muitos perfumes que vem em alto relevo Esse que não vem Aqui dentro vem assim, ó Eu acho engraçado Ele faz assim, ó Ele é tipo um quadradinho aqui, ó Falsificados não terão isso aqui, tá, gente? Os falsificados não vem assim Então tá aqui, é meio prateado Algo do tipo Vocês me perguntam Johnny, qual idade? Esse perfume combina com todas as idades É o que eu falei Tem mulheres que gostam de usar Não vejo problema nenhum Vocês mulheres que gostam, querem, podem usar Vocês homens aí Podem usar ele em qualquer estação do ano Porque é um perfume coringa Coringa pode ser utilizado Aquele perfume que você pode É igual a calça jeans Não tem como você errar com ele Então se você quer usar esse perfume em qualquer local Pode usar Eu só não recomendo muito pra balada Porque balada eu recomendo perfume mais forte E eu não curto muito usar ele no frio Porque eu prefiro usar perfumes mais fortes no frio Mas aqui, ó Pra esse clima do Brasil Quente que tá fazendo E sei, ó L'Odissei Pouon Tá aí uma ótima pedida Bom, galera Não tendo mais nada pra falar É isso aí Vocês que gostaram do vídeo Cliquem em gostei Vocês quiserem compartilhar Compartilhem Valeu, galera Um forte abraço a todos Até a próxima É isso aí Tchau